Música Fala galera, cachorro aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo de HG do canal Estamos aqui galera, pra mais um vídeo de uma combinação muito top É a combinação da morte galera, eu tenho certeza que vocês conhecem Porque o pessoal já vem jogando com essa combinação há muito, mas muito tempo Que é Anhor e Assassin né velho Pra quem entende de HG, já entende né Tipo, já vai perceber como essa combinação é OP Porque, como funciona? O Anhor, você rita o cara e vocês ficam presos no mesmo bloco Vocês não conseguem sair do lugar, vocês não conseguem andar Veio que você não toma o Knack Back e nem o cara que você tá hitando E o Assassin, quando você aperta Shift, você vai ganhando força né Você tipo, quando você tá de Shift, você ganha muita força É um negócio muito, muito OP E tipo, com o Anhor, eu posso ficar de Shift, tirando PVP tranquilamente, sabe Não sei se dá pra entender velho É bem complicado, é bem mais bem complicado Só que também é muito, muito OP né mano Então, não sei, eu nunca joguei com essa combinação É a primeira vez que eu tô jogando com essa combinação Então vamos ver como eu vou me sair né Não sei se eu vou conseguir jogar Porque tipo, se for um time ou se o cara tiver com uma espada muito OP Sei lá, espada de Dima Aí vai ser OP mano Aí vai ser complicado não só pra mim Não só pra ele né, mas também pra mim Mas sei lá velho, vamos torcer pra gente ter sorte Pra gente não pegar time, pra gente não pegar cara com espada de Dima Ou de ferro, e é nóis mano Eu vou ruxar aqui, e quando eu tiver chegando no primeiro cara Eu volto com vocês mano Já vai deixando like pra mais vídeos de HG no canal, é nóis O cara tá aqui velho, vai É nóis velho Não, 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 vai no Shift, no Shift, no Shift No Shift mata, no Shift mata mano No Shift mata, já matamos um Deixa eu voltar aqui pra pegar uns recraftzinho É, nem tem tanto recraft assim mano O pior que tem, o ruim é que tem um grappler E grappler é um negócio chato de atrás É impossível velho, vamos tentar em outro cara Esse tal de Godzilla e é nóis Já tô vendo, esse cara tá aqui embaixo mano O cara tá tentando subir Não tô entendendo o que esse cara tá tentando fazer mano Eu acho Eu acho que esse cara era um nubizinho Não sei, eu acho que esse cara era um nubizinho Mano, não é possível que esse cara não seja nubizinho Vai, vou pegar aqui tudo que ele tem Eu vou inclusive Tem gladiator ali mano Tem gladiator ali Eu escutei alguma coisa Tem alguma coisa, eu não sei Se era coisa na minha cabeça Mas eu escutei Alguma coisa Deixa eu fazer aqui um pouquinho de De negócio também E eu vou sair daqui que tem alguém aqui em cima mano Cadê? Falei que tinha Três malucos aqui velho Vamos focar nisso daqui primeiro Vai Não corre não Vai Calma, calma, calma Vamos prender ele aqui Prendemos Prendemos agora é shift mano Prendemos agora é shift Prendemos agora é shift Vai Morre mano Eu espero que você morra Morreu Calma que é tranquilo velho Essa combinação aqui é bem tranquila mano Não tem muito erro não Tinha mais gente velho ó Tem logo uma torre zona aqui Calma que alguém vai morrer Calma Calma O cara é hack mano O cara é hack What the fuck O cara era hack What the fuck Me puxa Me puxa Me puxa Me puxa Vai Isso Vai Me puxa Vai me puxando Vai me puxando Vai me puxando que é nóis Vai me puxando que é nóis Olha aqui o que eu vou fazer aqui mano Que isso Calma aí que tá rolando bagulho louco aqui meu Calma aí que tá rolando bagulho louco Os caras vão me puxar Isso Vai me puxando Vai me puxando Beleza Loucura Calma Calma Vou puxar isso aqui Vai Vai O cara é hack mano Vai Vamos matar o hack A gente precisa matar o hack A gente precisa matar o hack A gente precisa matar o hack Calma Calma Vai Matei Caraca mano Você quer morrer agora Calma Precisamos manter muita calma O ruim É que o Stomper fugiu mano O ruim é que o Stomper fugiu Esse é o único ruim Mas de resto tá tranquilo velho E também tem um hack né Outra coisa que tá Tá complicada É o hack O hack E o E o Stomper Vamos tentar correr aqui velho Vamos tentar fazer alguma coisa Eu preciso Sei lá Achar um lago Alguma coisa Aqui tem um lagozinho GG Beleza Vamos pular no lago velho Ai 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 Tá eu não creio que Eu errei Esse pulo Tá ligado Era só pular aqui Era só pular aqui Mas eu errei Não tem problema não Será que dá pra ficar Prendendo o cara Ou não Não dá Acho que não dá Mas enfim Vamos tentar de novo né Não sei Mano Aí tá a vantagem do VIP Tá ligado Você dá aquele flyzão Sai do spawn E já fica Preparado pra pegar o ferreiro Mano É demais O negócio é demais Espero que eu tenha uma armadura Que vai ser de grande utilidade Vamos lá galera Vamos começar a partida aqui Eu já tô no ferreiro aqui Não é abuser nem nada Meu Deus do céu Oh my god Velho Que vai ter gente me chamando de abuser Nesse vídeo É algo Mano Incrível Sério É muita gente que vai estar me chamando de abuser Mas fazer o que né galera Eu fiz o que qualquer bi poderia fazer Que é dar barra fly E sair do spawn Mano Se tem barra fly E sair do spawn Peguei ali o ferreirozinho Bonitinho Então agora full iron Logo no começo de partida Mano Velho Os caras vão me chamar De abuser Tá na cara Vão me chamar de abuser Pelo meu histórico Por tudo que eu já fiz Vão falar que eu coloquei aqueles itens lá Vão falar que Eu usei comando Dei tp Nas coordenadas Sei lá mano Só que Ficou nem aí velho Eu quero que Quem me chamar de abuser Morro a gente Cadê os meus sopa melos Tá aqui Isso vai Beleza Beleza Vamos lá Bom que eu só preciso fazer picareta e pote Não preciso ficar pegando pedra Ou seja A gente tem mais tempo pra pegar sopa E o pior mano Nós somos Anhor e Arsh E Arsh Não Assassin Ou seja Vai ser uma combinação mais que mortal Vamos continuar aqui E o negócio vai ser louco O negócio aqui vai ser crazy Aqui ó mano Aqui tem um cara A gente só precisa pegar ele aqui Alcança 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 Acho que ele enviou a gente mano Acho que ele tá procurando outro cara já Não sei Ou ele tá fugindo mesmo Espero que ele não seja fugindo Porque senão Vai ser chato mano Vai Vamos pegar isso daqui então Vai Vamos pegar isso daqui então Vamos pegar isso daqui Vai 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 Não 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 Vai 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 Cara Cara tanca hein mano Matamos Boa Matamos Calma Agora a gente pega aqui ó Esponja Que é muito bom Esponja Muito mas muito bom mesmo E vamos esperar o gladiator Ó Tem um gladiator Esse gladiator vai me puxar provavelmente E ele não vai ver a besteira que ele vai tá fazendo Cara Ele não vai ver a besteira que ele tá fazendo Aqui ó Matou Matou Vai Bora 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 Não vai aguentar não mano Já me dá essa bota pra eu ficar com o iron Já me dá essa bota Que loucura Esse é louco Esse é mais louco que tudo mano Esse é mais louco que Mano Pra puxar eu é louco Pra puxar eu tenho que ser louco Pra puxar eu tenho que ser louco Deixa eu colocar minha calça aqui Pra ficar mais OP ainda E é nóis mano Você puxou um Um full iron de kit OP Parabéns Você fez a maior besteira Da sua vida É nóis Obrigado pela sua botinha Até guardar aqui a bota e tal Pros cara não me veja sair correndo né Mas é nóis velho Sem chance pra ninguém Olha isso Olha isso Olha isso Meu Deus do céu Tem que matar isso aqui primeiro Ó Ó Ó Ó Ó Mano Esse cara aqui é hack louco hein Olha que Corco mano Tá Vamos matar isso aqui então primeiro Pra não ter problema Vai Matamos um Agora o hack Mas como é que o hack Ah mano Hack não velho Hack não mano Hack não Ó a loucura Meu Deus Aqueles caras fez isso comigo mano Aqueles caras Meu Deus do céu mano Barra fake Hack não mano Hack de novo não Sai daqui Hack Sai daqui mano O cara tá de hack Aqui mano O cara tá de Rack Sai Rack Time 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 Ah não Tá marcado o nick Meu Só banir o cara aqui Só banir o cara aqui Tá marcado o nick Tá marcado o nick É isso aí galera né mano Essa é a gameplay Duas kills épicas né Foram três kills na verdade Mas fazer o que né mano O cara tava de hack Não tinha o que fazer Teve aquela primeira partida A qual eu nem lembro porque eu morri mano Nem lembro porque eu morri É eu pulei errado Ou seja Foram Uma dupla mortal né Uma combinação mortal Porém Um cara que morreu Uma por burrice E outra por hack Mas fazer o que galera Espero que vocês tenham gostado Vocês sabem que no meu canal Não tem esse negócio de HG Muitas kills e tal É um HG mais extrovertido E tudo mais né Quando tem kill tem kill Quando tem win tem win Quando não tem Tem vídeo do mesmo jeito E é nóis galera É muito importante que você deixe o like Pra eu continuar trazendo gameplays Aqui no canal de Hardcore Games E é isso Um abraço pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho